E aí galera, tudo beleza com vocês? Vamos acompanhar aqui 15 gols lendários do Corinthians no estádio do Morumbi E pra abrir essa lista, vamos para 2007, São Paulo e Corinthians pelo Brasileirão Gol do zagueiro Betão, 1x0 pro Timão Após cobrança de falta, a bola sobrou pra ele e ele de cabeça deu a vitória pro Corinthians Então, confira aí o primeiro gol lendário do Corinthians, dessa lista, o gol do Betão em 2007 Gustavo Nery, bola boa pra área, perigo, gol! Betão para o Corinthians, 40 minutos do segundo tempo Bola levantada pra área pelo Gustavo Nery Tem um desvio de cabeça pra dentro da pequena área Agora galera, vamos para 2013, Recopa Sul-Americana, São Paulo e Corinthians O jogo de ida e o Corinthians venceu por 2x1 O gol da vitória foi um verdadeiro golaço do Renato Augusto De fora da área, meteu um lindo gol por cobertura pra cima do goleiro Rogério Senne Então, confira aí o golaço do Renato Augusto em 2013 E a narração é do Kleber Machado Guerreiro fez 1x0 pro Corinthians No primeiro tempo, o Aloysio empatou no comecinho do segundo Lá vai o time do São Paulo, Renato Augusto, golaço! GOOOOOOOL! Renato Augusto, gol do Corinthians! E um golaço, a bola lançada ele domina, quando ele dominou ele já viu que o Rogério tava fora E deu um tapa na bola e encobriu o Rogério O domínio com, olhou e bateu É galera, agora vamos para 2.000 Mundial de clubes, Corinthians contra Real Madrid O jogo foi 2x2 E o segundo gol do Timão foi o verdadeiro golaço do atacante Edilson Ele meteu uma caneta linda pra cima do zagueiro Caremeu E jogou a bola no fundo do gol dos madrileños Então, confira aí o golaço do Edilson em 2.000 pelo Mundial E a narração é do Luciano do Vale Foi o eletrizante aqui no Morumbi, lá vai Edilson Passou pelo carambol, bateu GOOOOOOOL! Láço do Edilson! GOOOOOOOL! Meteu entre as canetas! Agora galera, vamos para a final do torneio Rio-São Paulo de 2002 Corinthians e São Paulo E o gol do título do Timão foi uma linda cobrança de falta do Rogério A bola passou pela barreira e foi no ângulo do goleiro Rogério Senne Então, confira aí o gol do título do Rio-São Paulo em 2002 Marcado pelo Rogério Barreira do São Paulo, Rogério Senne preocupado Partiu Rogério, pé direito, bateu GOOOOOOOL! É do Corinthians! É galera, agora vamos para 2001 Semifinal do Paulistão Santos e Corinthians No último lance da partida Ricardinho marca o gol da classificação épica do Timão à final Após grande jogada do Gil pela esquerda Ele toca para trás O Marcelinho dá um ótimo corta-luz E o Ricardinho mete de canhota no fundo do gol do time do Santos Então, confira aí o gol épico do Ricardinho em 2001 Contra o Santos E a narração é do Galvão Bueno Silva tenta partir com a bola dominada Sai a marcação em cima dele do André Luiz Ele tenta ali ali de fundo Faz o corte Vem Corinthians Marcelinho saiu da bola Vê Ricardinho Bateu GOOOOOOOL! É do Corinthians Agora galera, vamos para 2008 Semifinal da Copa do Brasil Corinthians e Botafogo O jogo estava 1x1 O Corinthians estava sendo eliminado Até que apareceu o zagueiro Chicão Sim, numa linda cobrança de falta Ele fez um belo gol E levou a decisão para os pênaltis Onde o Corinthians se classificou Então, confira aí o golaço de falta Do Chicão em 2008 Pela Copa do Brasil Mas os jogadores do Botafogo já andaram Já estão de novo à frente O árbitro vai autorizar Parte o Chicão por cobertura GOOOOOOOL! Do Corinthians Chicão Que cobrança Um golaço do Chicão Botou por cobertura Como se colocasse com a mão A bola no ângulo esquerdo Do Castilho É galera Agora vamos para 1977 Palmeiras e Corinthians Final do segundo turno Do Campeonato Paulista Gol do Geraldão O Timão venceu por 1x0 E se classificou Para o terceiro turno Do Paulistão daquele ano Onde acabou sendo campeão, né? Então, confira aí O gol do Geraldão Contra o Palmeiras Em 77 Na decisão do segundo turno O Corinthians vence o Palmeiras 1x0 Vladimir, a chance é boa Atenção para a esquerda A bola contra o Leão Defendeu, voltou Gol Geraldo Geraldo Que estava contra um dia Do Caído Levantou-se rápido Em decisão Da defesa do Palmeiras Depois do chute Do Vladimir A defesa do Leão A sobra para o Geraldo Que entrou Resoluto para a direita A festa no Morovi A rede Tupi mostra Corinthians 1x0 Agora, galera Vamos para 2003 Final do Campeonato Paulista São Paulo e Corinthians E o gol do título do timão Gol do Jorge Wagner Aos 42 minutos Do segundo tempo Após cruzamento na área O Jorge Wagner recebeu E completou Para o fundo do gol Para dar o título Ao timão daquele ano Então, confira aí O gol do título paulista Em 2003 Marcado pelo Jorge Wagner Vai colocar na área Levantou Lietson Ajeitou Perigo Olha o gol Gol Jorge Wagner Jorge Wagner O Corinthians É campeão Paulista Da temporada 2003 3 para o Corinthians 2 para o São Paulo O gol Que confirma O título Do Corinthians Aqui no Morumbi 3 a 2 3 a 2 Para o Corinthians Agora, galera Vamos falar Do Campeonato Paulista De 1979 Semifinal Palmeiras e Corinthians O timão Venceu por 1 a 0 Se classificando Para a decisão E o gol da vitória Dele Biru Biru Então, confira aí O gol da classificação Do timão A final Do Paulistão de 79 Marcado por ele O Biru Biru O Biru Para a nova cobrança Bom lançamento Olha que bola perigosa Gilmar Palinha Biru Biru Passou Balinha Norinthians Biru Biru O Aguimiro Estava perto da risca Mas Temos a impressão Que ele não chegou A tocar na bola Agora, galera Vamos para a final Do Brasileirão De 1990 Corinthians E São Paulo E o gol do título Do timão Marcado por ele Tupanzinho A bola Sobrou para ele Na área E ele De carrinho Deu o primeiro Título brasileiro Ao timão Então, confira aí O gol do Tupanzinho É 90 E a narração É dele Luciano do Vale Vamos ver o Fabinho Bom lance do Fabinho Bom lance do Fabinho Tupanzinho Fabinho fechou Grande Entre as pernas Fabinho Olha o gol Olha o gol 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 Desentabulou O Corinthians No Morumbi Agora, galera Vamos para 2005 Campeonato Brasileiro Palmeiras E Corinthians O jogo foi 1x1 E o gol do timão Foi um verdadeiro Golaço do Carlitos Teves Onde ele humilha A zaga palmeirense Inclusive deixa o Gamarra No chão E faz um lindo gol Então, confira aí O gol do Teves Em 2005 Contra o Palmeiras E a narração É do José Silvério Para Carlitos A descer Depois o Anilmar Acompanha Ele vai para a cima Do Daniel Penetrou Fintone Fintone Não Bateu E que golaço Gol 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 Do Corinthians Salve o gol É do Camilo Ele foi lançado na meia esquerda Agora galera Vamos para 2009 São Paulo e Corinthians Jogo de volta O timão venceu por 2x0 E o segundo gol da vitória Dele Ronaldo Fenômeno Após o lindo passe do Christian O Ronaldo deu uma grande arrancada E por cavadinha Meteu um lindo gol Para ajudar o timão A vencer naquela tarde Então, confira aí O belo gol do Ronaldo Contra o São Paulo Em 2009 Foi bem para fazer o corte Agora o Corinthians Tenta ligar de novo Contra-ataque do Christian Para o Ronaldo Será que chega? Lá vem o Bosco O Ronaldo chegou A batida Gol Do Corinthians É de Ronaldo Outra vez O São Paulo Perde a bola Na intermediária O Corinthians Sai rápido O lançamento do Christian Preciso para o Ronaldo Dava a impressão Que ele não ia chegar Mas chegou É galera Agora vamos para 1983 Semifinal do Campeonato Paulista Corinthians e Palmeiras O timão venceu por 1x0 E o gol da vitória E da classificação Para a final Foi dele O Doutor Sócrates Então confira aí O gol do Doutor Que rendeu ao Corinthians A classificação A final do Paulistão De 83 Pirubino Sócrates à sua direita Encosta para receber A bola é dele Gira bonito Tem espaço Bateu Gol Quem sabe sabe O Doutor sabe muito No único momento Que o Márcio não estava na marcação Acompanhe no replay Ele recebe Dá um giro em cima do carrão Abriu espaço Meteu o pé direito Agora galera Vamos para 1971 Palmeiras e Corinthians O que é por muitos considerado O maior derby de todos os tempos O timão venceu por 4x3 E o gol da vitória Foi marcado pelo Mirandinha No final do segundo tempo Então confira aí O grande gol do Corinthians Que rendeu a vitória No maior derby de todos os tempos O gol foi marcado Pelo Mirandinha Contra-ataque do Corinthians Corre Mirandinha Vai receber pela direita Penetra Mirandinha Tenta a jogada pessoal Arremata e sai Mirandinha vai arrematar outra vez Aí o quarto gol Mirandinha Sensacional Coríntias Quatro Palmeiras Três Numarumi É galera Agora chegamos ao último gol do vídeo E claro né Eu deixei o melhor para o final Não esqueci dele Gol do Basílio Contra a Ponte Preta Final do Paulistão De 77 1x0 para o timão O Corinthians estava 23 anos aí Sem ganhar um título de expressão E o Basílio Camisa 8 Enfia o pé na bola Para dar o título Ao Corinthians Então confira aí O gol do Basílio Em 77 Com narração Do Osmar Santos Está um coletado Vai chover Lá dentro da boca Pela botija Barreira por dois homens Correndo para o pedaço Zé Maria Confusão Na boca do gol Tentou Basílio De cabeça Tentou Vai tomar Vai De cabeça Do lado E dentro O zagueiro Tentou Basílio É isso aí Então galera Esses são 15 gols lendários Do Corinthians No estádio do Morumbi Se você sentiu falta de algum gol Deixe aí nos comentários O Corinthians tem vários gols marcantes Lá no Morumbi E se você sentiu falta de algum É só deixar aí nos comentários Beleza? É isso aí então Se você gostou Deixe o like Se inscreva no canal E também compartilhe o conteúdo Beleza? Tamo junto então Valeu galera É nóis E vai Corinthians Tchau Tchau Tchau